Deus criou Lilith, a primeira mulher, do mesmo modo que havia criado Adão. Só que ele usou sujeira e sedimento impuro em vez de pó ou terra. Adão e Lilith nunca encontraram a paz juntos. Ela discordava dele em muitos assuntos e recusava-se a deitar debaixo dele na relação sexual, fundamentando sua reivindicação de igualdade no fato de que ambos haviam sido criados da terra. Quando Lilith percebeu que Adão a subjugaria, proferiu o inefável nome de Deus e pôs-se a voar pelo mundo. Finalmente, passou a viver numa caverna no deserto, às margens do Mar Vermelho. Ali envolveu-se numa desenfriada promiscuidade, unindo-se com demônios lascivos e gerando diariamente centenas de Lilin, ou bebês demoníacos.